E aí, como é que vocês estão? Esse vídeo é a continuação do vídeo em que eu gravei lá na KitKat onde eu mostrei pra vocês a chocolateria que é a única aqui na América Latina aqui em São Paulo então se vocês não viram o vídeo ainda eu vou deixar o link aqui na descrição e também vai aparecer aqui nos cards pra vocês Bem, pediram nos comentários pra experimentar os chocolates Sim, gente, já faz mais de um mês que eu comprei esses chocolates, eles estavam guardados na minha gaveta eu viajei, eu fui, voltei, fui, voltei e eles estavam lá e eu falei assim não, eu quero gravar com calma pra experimentar os sabores eu quero falar pra vocês qual que eu mais gostei também e... é... enfim mas vamos lá eu vou... primeiro eu vou tomar minha enzima de lactose, porque a pessoa é intolerante, né? então... uai, cadê? ah, eu já tinha aberto e deixado aqui do lado e aí eu vou tomar enzima, né? pra poder comer os chocolates ó, ele vem assim nesse pacotinho e daí como vocês viram no vídeo, né? eu peguei alguns chocolates escolhi alguns vamos ver qual vai ser o primeiro peguei água também pra poder engolir o chocolate e conseguir sentir o gosto dos outros chocolates também ó, o primeiro que eu peguei foi esse aqui é... de churros hum... vamos lá todos são Kit Kats e eles são dois fingers o Kit Kat mesmo ele vem com... é... com quatro, né? mas é maior o Kit Kat normal eu não sei eu acho que são... se não me engano, 50 gramas vou deixar a foto aqui os menorzinhos eles vêm com 11 gramas então... vamos lá experimentar vou comer um de cada primeiro churros nossa, muito bom é... a cobertura em cima é como se fosse doce de leite e dentro tem um leve gostinho de canela delícia nossa nunca tinha comido nenhum chocolate de churros na minha vida e amei hum... delícia vamos pro próximo limão esse aqui é o de limão eu adoro coisas que tem limão uma outra torta de limão um bolo de limão tudo que tem limão é bom coloca limão até na pipoca gente, vocês ignorem minhas unhas que já faz uma semana que eu pintei e preto fica assim, né? é lindo quando passa mas quando vai saindo e atreva ó todos vêm dois, né? como eu já tinha falado e vem com o nomezinho do Kit Kat esse vem como se fosse as raspinhas de de limão no Kit Kat amo, amo demais coisa que tem limão lembra um pouquinho a torta de limão porque é de limão mas é um gosto de limão muito suave não chega sem enjoativo sabe? hum... muito bom mas o de doce de leite tá ganhando eu deixei esse chocolate exclusivamente pra nessa minha esses meus dias de TPM próximo Easter Break esse eu peguei que tava lá ele é tipo um um coelho que quando eu comprei acho que tava no tempo de Páscoa ainda se eu não me engano e aí eu comprei pra experimentar mas eu acho que isso aqui deve ser chocolate normal mesmo vou abrir pra mostrar pra vocês eita acabei de quebrar a orelha do coelho coitado ó, é assim então tipo é um bem assim ó um coelhinho mas o chocolate eu acho que é chocolate tipo mas é muito muito, muito, muito mais chocolate do que o Waffle Dent nossa muito gostoso poxa, Kit Kat poderia ter umas opções assim zero lactose né eles fizeram uma edição limitada de dos veganos eu vou deixar até uma foto aqui você não falava que era chocolate vegano era muito, muito gostoso muito bom nossa essa aqui lembra a tortuguita delícia hum muito bom nossa me surpreendi com esse do creme hum esse aqui é raspberry raspberry cabeça pra baixo né esse aqui ó raspberry aí ele vem assim ó meio rosinha experimentar eles colocam eles colocam mas é framboesa o efe checheado com cobertura de leite com framboesa curiosidade eu não gosto de nada que tem framboesa mas esse eu tô surpresa gostoso muito bom lembra um pouquinho coisas feitas com amora sabe mas muito bom próximo choco candy esse é algodão doce eu já tava muito ansiosa pra experimentar a maia minha amiga ela a amiga dela levou um desse pra ela a amiga dela veio aqui pra são paulo e levou um desse de algodão doce pra ela ela falou que tinha gostado ai gente mas a cor é muito fofa olha ele vem assim azul que fofura deixa eu ver lembra um pouco aqueles picolés que a gente lá na minha cidade a gente chama din din tipo sacolé sabe comenta aqui embaixo como é que fala na cidade de vocês de pedacinho do céu mas você comendo ele lá no fundo é assim como se fosse um gostinho de leite ninho nossa esse aqui tá ganhando esse foi o melhor até agora o de algodão doce nossa muito bom amei quando eu for lá de novo ou quando eu ver uma um quiosque da do da Kit Kat com certeza eu vou comprar muito bom eu acho que agora é o último é acabou é chocolate tree passion passion fruit não sei se é assim que se fala a fruta da paixão é coberto com chocolate branco com maracujá esse é o último eu vou experimentar vou falar pra vocês que é bom ó ele vem assim ó amarelinho e vem como se fosse as sementinhas do do maracujá eu não sei dizer se isso é bom achei que faltou assim um negócio acho que eu menos gostei desse maracujá vamos lá agora pro top 3 em terceiro lugar foi o de limão em segundo lugar o de churros e em terceiro lugar ou em terceiro não em primeiro lugar o de algodão doce foram os três que eu mais gostei e que eu voltaria a comprar os que eu menos gostei foi o de morango ou o que eu menos gostei foi o de maracujá acho que só e o de esse de raspberry é bonzinho também mas é isso tive que parar o vídeo aqui porque a água chegou então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi bem rapidinho só pra experimentar os sabores mesmo e desculpa também que eu deixei vocês com água na boca mas é porque vocês comprem e me fala aqui embaixo depois quem comprou quem falou que tipo quem experimentou já e me fala qual que vocês gostaram mais me fala qual tipo qual outro pra eu experimentar também que acho que tem algum outro sabores que eu eu não comprei acho que o de menta eu ia comprar o de menta também e aí eu não comprei eu gosto de chocolate com menta mas eu não comprei mas é isso espero que vocês tenham gostado deixa o like aqui embaixo já se inscreve no canal também compartilha esse vídeo também com outras pessoas que quiserem saber também um pouquinho sobre os da Kit Kat o que eu falei aqui foram os que eu né os que eu peguei os que eu gostei mas em breve se tiver mais alguma novidade sobre o chocolate eu troquei pra vocês também um beijo e até o próximo vídeo ai tô cansada tchau 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 Obrigado.